E vamos às manchetes dos principais jornais do nosso estado. Jornal da Paraíba. A alíquota do ITBI vai ter redução de 25% em João Pessoa. Projeto que reduz tributos sobre transação de imóveis devem estar em vigor nos próximos 15 dias. A medida vai valer por dois meses. Jornal Correio da Paraíba. Tribunal de Contas da União faz lista com 8 mil fichas sujas. O TCU quer enviar a lista ao Tribunal Superior Eleitoral, o que deverá torná-los inelegíveis. Jornal da União. TRE atinge meta da biometria na capital. João Pessoa, Caixara, Catingueira e Logradouro bateram a meta de 80% do recadastramento biométrico. Com esses, são 11 municípios paraibanos que atingiram a meta do TSE. E a Câmara realizou ontem à tarde uma sessão especial alusiva ao Dia do Consumidor. A sessão foi proposta pelo vereador Elton René, do PP. O Dia do Consumidor foi celebrado pela Câmara Municipal com uma sessão especial que apresentou as conquistas da classe dos consumidores por uma propositura do vereador Elton René. É uma data que devemos sempre lembrar, pois através dessa luta da Política Nacional de Defesa do Consumidor instituída no Brasil desde 1990, propriamente dita, até porque a Constituição de 88 já previa algo nesse sentido, é que nós tivemos um divisor de águas nessa defesa do consumirista. É bem verdade que existem órgãos de defesa do consumidor hoje, existe o próprio Ministério Público, os PROCONs, os Juizados Especiais, o Ministério Público através das suas curadorias, delegacias especializadas, todos e associações, entidades privadas também defendendo o consumidor em geral. Além de falar sobre as conquistas, a sessão também trouxe à discussão o cuidado que o consumidor deve ter com o excesso na hora da compra. São os chamados consumidores conscientes. O consumidor consciente é aquele consumidor não só informado, mas é o consumidor educado. Veja, para todo direito existe um dever. Então, o bom mesmo é que o consumidor se detenha a essas informações, ele absorva uma educação de um consumo educado para que ele mesmo seja vítima de um consumismo exacerbado. Um dos direitos básicos do consumidor é a educação. Então, a partir do instante em que nós estamos hoje, em um campo tão fértil, que é uma Câmara Municipal, com um canal de televisão aberto para toda a população, que ela possa se identificar e possa colher informações para se educar para um consumo sustentável, então esse é o papel. Então, nós estamos aqui hoje apenas fazendo isso, educando a população para que saiba consumir. Representantes dos direitos e deveres compareceram e parabenizaram a iniciativa da Casa. Eu quero parabenizar a sociedade de João Pessoa, o vereador Elton René, que foi o propostor dessa audiência, e o direito do consumidor, basicamente, ele se inicia com a informação. É com a informação que você vai poder escolher o que é melhor para você. É com a informação que o consumidor vai poder decidir se compra determinado tipo de produto ou adquire determinado tipo de serviço. É com a informação que ele vai se programar, inclusive, no que diz respeito a seu orçamento. E se proteger também no que diz respeito a sua saúde, a sua segurança. E o vereador Marco Antônio falou sobre a importância da biometria para o processo eleitoral deste ano. Ele também fez um alerta para que a população procure o posto do TRE e faça o cadastro. A biometria é um avanço muito grande no processo eleitoral. O processo eleitoral brasileiro, ele já é, muitas vezes, seguido por outros países. Nós somos chamados para implantar essa tecnologia e essa dinâmica da eleição daqui, em outros países até. Então, essa biometria veio para melhorar e para dar mais segurança ao processo. Então, com a biometria, a gente vai ter certeza que só quem vai votar é realmente o eleitor. Então, tem que ser você mesmo, você não pode mandar seu título para ninguém para votar. Então, é importante demais. Agora, eu estou, inclusive, também preocupado, porque a gente vê que nem todas as pessoas foram fazer ainda o processo. E é um processo altamente simples. É um processo onde você vai, eu cheguei lá, fui, inclusive, até não usei nem da prerrogativa de político, de vereador, de deputado, nada. De vereador, eu fui lá como cidadão comum, que sou, efetivamente, eu estou vereador. Mas cheguei lá, fui atendido, fiz meu cadastramento, passei rapidamente, fui muito bem atendido pelas funcionárias, passei rapidamente pelas filas, tirei a foto, coloquei lá, assinei. Então, é uma coisa simples e muito importante, eu repito. A primeira vez que fui candidato a vereador, ainda era no voto escrito. A gente escrevia, eram filas quilométricas, para contar os votos, era uma complicação, eram dois dias para se contar os votos da eleição na cidade grande. Então, os avanços vêm em prol da gente, em prol do cidadão. Então, cabe a gente também fazer a nossa parte. Sair do comodismo um pouquinho, ir lá e fazer essa biometria. O prazo para fazer o recadastramento será encerrado amanhã. Os que ainda não fizeram, podem procurar a sede do TRE, no bairro de Tambiá, a central de atendimento ao eleitor de João Pessoa, que fica no fórum eleitoral, também no bairro de Tambiá. O núcleo de apoio técnico às urnas do José Américo, o PROCON estadual, a subprefeitura de Mangabeira, a escola municipal Dom Hel de Câmara, no Valentina de Figueiredo, e a casa da cidadania de Mangabeira. Os documentos exigidos para o recadastramento são o CPF e RG, comprovante de residência e título de eleitor. Segundo a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral, as cidades de João Pessoa, Caissara, Catingueira e Logradouro, bateram a meta de 80% do recadastramento biométrico. A espectácia do Câmara, que se faça para o recadastramento hoje em dia, a partir de 20 anos, que a partir de 15 anos, ela é unha do Câmara que te filmada de Zé Américo, as cidades de João Pessoa e os Câmara que te filmam. Obrigado.